Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Nessa última atualização eles soltaram a Nuketal para todo mundo galera então hoje aqui eu vou estar trazendo uma gameplay da Nuketal para vocês cara Eu já tinha Nuketal mas eu não tinha trazido gameplay ainda então vamos jogar uma partidinha Nuketal aqui para ver como é que está beleza? Bom galera a clássica que eu vou jogar vai ser essa daqui vai ser um pouco diferenciada hoje aqui Vou jogar aqui com 3 anexo pelo fato de a Nuketal cara então acho que é necessário usar o carregadores rápidos aqui E eu acabei tirando só o silêncio mortal que eu costumo usar aqui beleza? Então essa é a clássica eu estou com a arma nova aqui também arma não né camuflagem se você não viu postei a gameplay mostrando essa camuflagem aí Deem uma conferida aí no canal beleza? Então vou dar aquele leve cortezinho vou procurar uma partida aqui na Nuketal e assim que eu achar eu volto beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Nuketal para jogar aqui um baixa confirmada e vamos ver o que a gente consegue arrumar aí Não sou tão fã assim no baixa confirmada mas vamos tentar dar uma brincadinha de leves aí Ver o que a gente consegue arrumar A partida já está em andamento a gente está perdendo Tem um cara aqui Já começamos levando dois aqui beleza Olha o cara lá galera Olha o cara aqui Que isso moleque Caralho começou o Nanda aqui já hein Tem um cara lá do lado mano Pegar aqui Ah o cara Caralho os caras estão soltando o Raps Soltando a mãe Vamos dar uma camperada aqui né mano Opa Vaza daqui Olha o cara aqui Caralho eu estou jogando bem pra caramba só que meu time está fudendo velho Os caras soltaram o Raps velho Sai daqui teammate Opa Vou camperar aqui mano Foda-se Sai que é minha Um kill eu pego meu Raps cara Peguei meu Raps já velho Caralho Morri pro Raps do cara maluco Vambora mano Caralho viado Pra lá hein galera Ai quase mano A gente entrou apanhando Mas já estamos bem mano Vou soltar meu Raps aqui já Tem um cara aqui em cima Beleza Vambora Vaza Vamos pegar as tags aqui ó Vamos pegar um Double Raps aqui mano Tem um cara aqui Beleza Não mata não cara Nossa senhora Caralho velho Calma galerinha Já pegamos outro bagulhete aqui velho Não mata não Não Velho Faltou Caralho Nossa mano Aquela merda me matou Eu ia pegar meu Raps Cara Caralho velho Tem um cara aqui em cima galera Ah mano Não acredito Faltou 90 pontos galera Soltei ainda essa merda Fora do mapa Matei o cara Vaza Tem um cara aqui do lado Teamate Vamos Esse meu Teamate É muito ruim velho Vambora Vamos tentar arregaçar eles aqui galera Beleza Vambora Segura outro Raps aí velho Eu tô arregaçando o time dos caras velho A gente virou a partida cara Meu Deus Eu não sabia que tava tão delícia assim O baixa confirmada hein cara Pô galera Se você tá gostando da gameplay Já vai deixando aquele like mano Cê é louco cachoeira Cê é louco mano Ai 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 Ah Não Caralho velho O cara me matou mano Vamos lá 35 barra Eita tem um cara aqui Calma calma que eu já vejo Quanto que eu tô velho Olha o cara aqui Beleza Foi pro saco 36 barra 4 Tamo bem Tamo vivão Vamos soltar nosso bagulhete aqui Não dá ainda pra soltar Olha o cara aqui Campeão no cu da mãe rapaz Aqui é mestre do código Roxador velho Vamos pegar 50 mais fácil aqui mano Ainda não dá pra me soltar isso Nossa morri Ainda não dá pra me soltar mano Meu bagulho não vai embora nunca Será que dá uns Ah acho que 100 100 não vai dar Porque eu não entrei no começo mano Se eu tivesse entrado no começo Acho que daria uns 100 mais né Tem 4 minutos mano Se não acabar por tag Caralho Agora eu tô morrendo demais hein Tem um youtuber lá do outro lado Vamos avançar daqui Já foi 2 aqui Ai mata não Meu Deus cara Eu não tô conseguindo Pegar os bagulhos Sem os cara me matar mano Eu não gosto de jogar baixa confirmada Porque Eu fico apavorado por causa da tag E acabo sempre morrendo Ai eu nem curto muito baixa confirmada Ah tá não Vamos vazar daqui porque A tag aqui é nossa Beleza Tem um cara atrás galera Beleza Vambora Mais um rap só pra finalizar mano Vai ser 3 Só faltou aquela tag ali Que o teammate roubou Outro reps mano Segura meu reps aí Não dá pra me soltar isso aqui ainda Vambora Bom galera Gameplay já tá chegando no final Se vocês gostaram da gameplay Deixa aquele like Vamos tentar bater 300 likes Vem cara do que é lá daqui Puta que pariu velho Vamos soltar aqui Vamos soltar aqui Vamos tentar bater aqueles 300 likezinho né mano Gameplay foda pra caramba Aqui na Nuktal velho Arregacei o orifício dos caras hein O cara tá lá Não vou nem pegar mais tag hein mano Morri Puta merda Vai lá velho Para de pegar tag teammate A gente já ganhou a partida cara Velho Dava ser mais fácil nessa aqui hein velho Vou te falar Última tag Acabou Acabou Caralho mano Que arregaço velho 65 barra 11 Numa partida Entrada em andamento Mano Se pau Os caras estavam até em pare do outro lado lá Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Do mapa Nuktal aí Gameplayzinha pra vocês Vamos tentar bater aqueles 300 likezinho Só lembrando que se você não for inscrito E quer mais gameplays como essa Não se esqueça de se inscrever aí Ainda fiquei em primeiro Ah claro que ia ficar em primeiro né mano Arregacei o cara mano Então é isso aí galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E Fui